O Senhor esteja convosco, ele está aqui, ele está aqui, proposta o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Lucas, amém, ó Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em coração a Deus. Ao conhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre filhos, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, aquele que pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Marconomeu, Mateus e Tomé, Tiago e Filipe Alpeu, e Simão, chamado Zerota. Judas, filho de Tiago, e Judas dos Cariotes, aquele que se encontrou na época. Jesus desceu da montanha com eles, e parou para o lugar humano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente, e toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidonia. Vieram para ouvir Jesus, e serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saia dele, e curava a Deus. A multidão toda procurava tocar em Jesus, e a multidão toda procurava tocar em Jesus, e a multidão toda procurava tocar em Jesus.